Pós-jogo da Discord, a Cowboy chama a Bruna pra conversar, eles batem um papo ali bem legal e eu vou trazer um momento dessa conversa, desse bate-papo deles ali, tá? Antes da gente iniciar e dar play e ver se você pode comentar logo em seguida, eu peço pra vocês deixarem o joinha que é muito, mas muito importante, tá? É porque, tipo assim, você não foi minha opção de voto, nunca foi, não foi minha opção de voto. É, realmente era o Gabriel pelo fato, tipo, eu não tinha nada contra ele, cara, a gente não sabia quem votar até o primeiro momento, que era o Cristian, no primeiro momento era ele a nossa opção de voto, todo mundo sabia. E aí, aí eu me aproximei dele e o Gabriel virou a cara pra mim, sem entender nada, tipo, eu falei, pô, cara... Então, o que o Cowboy meio que tá querendo dizer aí, né? Tipo, olha, a gente teve aquele atrito lá naquela primeira prova de resistência, rolou tudo aquele negócio, mas vocês nunca foram minha opção de voto mesmo com isso, né? Aí ele fala, cita o Gabriel, pelo lance que aconteceu com o Gabriel, e cita que a primeira das primeiras mesmo, a opção era o Cristian, né? E isso é um fato, isso é verdade, eles sempre colocaram o Cristian em primeiro lugar, naqueles primeiros dias e tudo mais. Assim, é uma pena, eu acho que o Cowboy, se ele estivesse jogando sozinho, ele seria igual o Fred do Desimpedidos, assim, sabe? Ele ia andar nos dois grupos de boa, ia conversar com todo mundo de boa, mas como ele já foi muito definido ali, o laço dele com a Kay, e a Kay tem os embates dela direto com as outras pessoas, aí ficou esse negócio meio assim, sabe? Mas ele tá tentando contornar essa situação agora, conversando com o Bruno e Larissa. A gente continua acompanhando e trazendo mais vídeos aqui pra vocês, só deixar o likezão pra ajudar nós e até o próximo.